Seja muito bem-vindo, Antônio Carlos aqui. E nesse canal eu procuro trazer dicas e conteúdo de segurança do trabalho de modo que você otimize seus estudos. E no vídeo de hoje, trarei o passo a passo, o método que eu usei para conseguir aprovações em concurso de segurança do trabalho. Você pode usar na íntegra ou você pode adaptar a sua realidade. Vamos às dicas do passo a passo, ok? Então, iniciando. A primeira dica que eu posso dizer é organização e planejamento. Não dá para ficar competitivo, não dá para fazer uma prova de qualidade sem ter traçado ante um planejamento, ter se organizado. O que eu digo isso? Envolve estudar, por exemplo, algumas horas por dia. Quando iniciei, eu estudava no final do expediente, duas horas e uma hora no início do expediente. Depois passei um tempo sem trabalhar e focava. Duas horas da manhã, duas horas da tarde. Eu não sou daquele que tem um rendimento grande se eu estudar muitas horas. Eu fico cansado da dor de cabeça. Cada um tem sua rotina, mas é estabelecer um plano de estudo. Depois, se, por exemplo, tiver um edital aberto, vai ser ele que vai guiar o seu estudo. Ou seja, faltam quantos meses para a prova? Quais são o peso das questões? Então, você vai focar de acordo com o edital. E outra parte importantíssima é o material de estudo. Nessa área, infelizmente, é difícil você encontrar um conteúdo objetivo, otimizado para um estudo produtivo. Por que eu digo isso? Porque você encontra conteúdo com 2 mil páginas, trazendo a NR15 ali com mais de 100 páginas, quando o que é cobrado dela é uma parte. Por exemplo, a NR15, em média, 20% dela é cobrada. Então, eu produzi um conteúdo com o que realmente é cobrado dos conteúdos de segurança do trabalho, de maneira esquematizada, é o mais bem avaliado e o que mais aprova em concurso dessa área. O link está abaixo do vídeo, que tem aprovação de segurança do trabalho, para você olhar e testar, para ver o que eu estou falando. Ok? Depois, um conteúdo direcionado, você focar nos materiais direcionados, fazer questões de preferência, questões da banca. Imagina que você vai fazer um concurso da Petrobras, e foi a Sesgan Rio quem aplicou a prova. O ideal é você fazer questões, fazer questões dessa prova anteriores, questões de segurança do trabalho da Sesgan Rio, para você ficar competitivo, entender como são cobradas as questões. A dica 3 é você fazer revisões e simulados, importantíssimos também. A revisão que vai fixar o conteúdo. O simulado é quem vai fazer você ficar pronto para a prova. Digamos que daqui a três meses você tem uma prova. Uma prova vai ser três horas. Você pega, senta numa cadeira e faz, pega caneta e papel e passa ali três horas, fazendo um simulado igual ao dia da prova. Foi isso que eu fiz, e é isso que prepara a sua mente para, no dia da prova, você estar tranquilo, você estar repetindo o que você já treinou. A quarta dica é a saúde, de tanto física como mental. Eu diria que a saúde mental muitas vezes bloqueia, nos bloqueia na hora de uma prova. É aquela pressão ali, além do normal, porque eu tenho que passar. Quando eu consegui as aprovações, no dia da prova eu sentei na cadeira e disse, olha, eu estudei, vou fazer o meu melhor. Não vou aqui ficar me chorando, vou ficar aqui me pressionando, além do que eu já me preparei, já fiz minha parte, agora vou dar o meu melhor. Dando o meu melhor, que passe quem conseguir obter mais acertos. E foi assim que eu consegui minhas aprovações. Além disso, persistência. Dificilmente alguém vai passar nos primeiros concursos. As pessoas que eu conheço, geralmente passam à medida que vão pegando prática nos concursos. Assim foi comigo. Então, é preciso ter o objetivo em mente. O que é que eu quero? No meu caso, eu queria ter uma vida mais digna, um emprego de mais qualidade. Então, ter o seu objetivo e persistir. Você foi mal numa prova? Procura ver o que você foi mal. Melhora naquilo e vai para a próxima prova mais preparada. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado. E se você quer ter acesso ao conteúdo que é considerado o que mais aprova nos concursos de segurança do trabalho, abaixo do vídeo tem o link do kit de aprovação de segurança do trabalho. Deixe seus leitinhos se gostou. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.